Que linda essa foto, Rana. Bom dia, Gabriel. Vamos lá, então. Obrigada. Ficou fofinha. Ela é muito pequenininha, parece pelúcia. É cachorrinha? Parece um teddy bear. Bom dia, Vitória. É, a Gisleide é a Vitória. E a outra é a Júlia Vitória. Ah, o João aí, ó. Oi, Bela. A minha é a Mel. A Mel, é verdade. É a Melzinha. Então, vamos lá, gente. Começando a nossa aula. Bom dia pra quem chegou agora. A gente tá começando agora. Vocês não perderam nada, não. Tá? Esse horário do Google Meet aí tá uma hora atrás. Mas a gente sabe que são sete horas agora. Então, vamos começar. A nossa festa de sexta-feira. Deixa eu só abrir o layout aqui. Então, vamos. Na aula passada, nós colocamos esses números. Confere aí pra mim, página 85. Todo mundo colocou a tradução do verbo aí do lado? Confere aí. Porque isso aqui foi no final da aula. Eu não sei se deu tempo de todo mundo anotar. Página 85 do livro colorido, Student's Book. Confere se todo mundo anotou a tradução dos verbos aí do ladinho, ó. Doing, fazendo. Waiting, esperando. Playing, brincando. Ou tocando. Aqui, nesse caso, é brincando. Oi, professora. Oi. Diga. Eu fiz. Já anotou, né? Tá. Professora, bom dia. Qual que é a página? A internet aqui caiu, por favor. Ah, tá. Nós estamos no livro colorido. Página 85. Ah, tá. Obrigada. É, bom dia, Gabriel. Leonardo, que chegou agora. Bom dia, professora. Nós estamos no 85 do colorido, tá? A gente vai continuar dela, que agora tem a história. Ju. Bom que a Hanna ligou a câmera. E aí, dona Hanna? Hello. Oi. Então, vamos. Ah, agora temos mais câmeras. Confere aí, gente. Todo mundo anotou a tradução dos verbos do lado. Página 85, número 1. Câmbio. Aqui, você não anotou os verbos do lado. Não anotou. Anota aí, Júlia. E quem mais não tiver anotado? Dois minutinhos. E a gente passa para a história, que é a próxima página aí, 86 e 87. Então, Manuela, na aula passada a gente ouviu... Ouviu, não. Eu li para vocês as frases e a gente colocou os números aqui. Você que não veio, além de colocar os verbos, coloca aí, ó. 4, 3, 1, 2. Aqui nas letras, ó. Porque cada duas frases aqui é para uma figura. Então, ó, a frase 4 é da figura A, a 3 da B, a 1 da C e a 2 da D. Então, coloca aí, Manuela. 4, 3, 1, 2. E coloca a tradução dos verbos. 7 e 10. 7 e 11 eu vou passar. Então, anota rapidinho aí. Vocês estão no terceiro ano, anotar a palavra é tranquilo para vocês. Ó, do em fazendo. Waiting, esperando. Playing, brincando. Oi. Eu já fiz há muito tempo. Ah, tá bom. Sailing, velejando. E looking for, é procurando. Posso passar? Não, professor. Tá bom, enquanto terminar me fala. Um minutinho e a gente continua. Quem já terminou, já vai no 86, 87, já vai dando uma olhada na história aí. Que a gente vai ver a história agora. Joguei o trem no chão. Epa. Joguei o trem no chão. Oi, professora. O que você conhece do joguinho que ele chama Among Us? Vocês só me falaram desse jogo. Eu não sei o que que é, não. O que que é? Eu vou te explicar. É, gente. Calma. Terceiro ano. Um de cada vez. Deixa o Gabriel falar que eu já escuto você que tá falando. Fala, Gabriel. Tem dez pessoas e uma nave. Aí pode ser três impostores, dois ou um impostor. Aí você tem que eliminar todas as naves e as pessoas da nave. Tem que fazer umas tarefas e a barrinha de cima vai enchendo. Quando encher, eles ganham. Aí se o impostor matar todo mundo e sobrar dois, Aí se sobrar dois, o impostor matar um, ele ganha. Mas você não sabe quem que é o impostor? Não. A gente tem que ir descobrindo. Aí tem câmeras pra você ver. E o impostor pode entrar em dutos de ventilação que fica no chão. E ele pode fazer sabotagem. E aí um jogo dura até uma das pessoas aumentar essa barrinha da vida? Como é que é? Quando que o jogo acaba? O que que tem que acontecer? O jogo acaba quando... Peraí. Calma. Deixa o Gabriel... Calma. Deixa o Gabriel falar. Aí eu já escuto vocês. Quando que acaba, Gabriel? O que que tem que acontecer? O jogo acaba quando os inocentes conseguem fazer todas as tarefas. Mas aí a barrinha é de tarefas. Aí se o impostor matar todo mundo e sobrar dois, ele matar um, ele ganha. Entendeu? Entendi. Aí os tripulantes tem que ser rápidos pra fazer as tarefas. Ah, tá. Enquanto o impostor vai atrapalhando, vai fechando portas, desligando a iluminação. E um jogo pode durar um dia, mais de um dia? Depende, né? Não, esse jogo dura pouquinho. Ainda mais que fica tendo hack nesse jogo agora, que antes não tinha. E também tem novos mapos, e também tem mapos pra você escolher. Tem o Mira HQ e o Polos. Ah, tá. E você já tinha falado desse nome desse jogo, mas eu não sabia como é que era. Obrigada, viu, que você me falou. Depois eu vou olhar. É, terminamos então. Mira HQ. Oi? Eu viro o Mira HQ, eu já ouvi falar desse jogo, eu já vi as imagens, mas a minha mãe não me deixou estar lá. Depois você brinca, tem muitos jogos, Bela. Tem muitos jogos. Eu acho que ela viu que na última página tava uma pessoa morta. Tem os jogos que tem assim mesmo, mas tem os mais tranquilos, né, também, pra poder brincar. É ótimo pra mim jogar, até as minhas primas jogam. Até a Sofia, que tem oito anos, joga. Mas, depende se a mãe dela deixa, a sua não deixou, então você tem que achar um outro jogo. Vamos lá, então, ó. Eu vou tentar ver com o vencedor. É. Porque eu amo esse jogo, eu já joguei já com a minha prima. Entendi. O professor, né? Oi? E também, esse jogo dá pra jogar com amigos. E quando você mata uma pessoa, né, nem tão violento assim, não. Porque é só metade do corpinho, a carninha dela é um rosinha liso e um ossinho. É, mas aí tem que ver, né? Às vezes, se alguns pais forem ver o jogo, se eles deixarem, aí eles vão liberando para vocês, os filhos. Então, vamos lá, ó. Continuando no 85. Aqui, ó. Continuando no 85. O quadrinho 2, ele fala assim, ó. Ele pergunta. Ele pergunta assim, ó. What are you doing? O what, a gente sabe que é o quê? Quando a gente pergunta what's your name, é qual é o seu nome. Então, muda um pouquinho. Mas, sempre que a gente quiser saber alguma coisa, a gente vai usar o what. Então, aqui ele pergunta assim, ó. What are you doing? O que você está fazendo? A gente acabou de anotar na página anterior. I am flying a plane. Eu estou voando em um avião. Tá vendo? Então, o que ele está falando? Ele está respondendo a pergunta. A gente já viu e a gente tem anotado no caderno que o I significa eu. I am, eu estou. Então, ó. Eu estou voando em um avião. Aí, aqui, na próxima, ele pergunta. Are you flying a plane? Ou seja, essa pergunta aqui não tem o what. Tá vendo? A primeira coisa da pergunta é o are. Aí, ele perguntou. Are you flying a plane? Você está voando em um avião? Se ele tiver, ele vai falar. Yes, I am. Se ele não tiver, ele vai falar. No, I am not. Não precisa anotar. Isso já está no livro. Tá? Então, yes. Sim, eu estou. No, é. Não, eu não estou. No, I am not. Só mostrar para vocês, porque a partir do ano que vem, vocês vão estar no quarto, quinto, tudo. Toda vez que tiver um tipo de pergunta assim, ó. Você está fazendo isso? Sim, eu estou. Você está brincando com aquilo? Não, eu não estou. É a mesma resposta sempre. Tá? O verbo to be, que a gente já viu esse ano também, com as pessoas. Sim, eu estou. Não, ele não está. Tá? É só para a gente dar uma olhadinha. Continuando aí, página 86 e 87. Os nossos amiguinhos entraram no ônibus no começo do capítulo, aqui, ó. Eles estavam lá esperando o bus. Aí, eles entraram no bus. Então, vamos ver agora para onde que eles foram e o que que aconteceu. Eu vou fazer igual eu sempre faço. Vou colocar a história. Vocês vão acompanhando pelas figuras e vão lendo aqui, para tentar entender o que que aconteceu. Aí, daqui a pouquinho, eu explico para vocês e a gente faz o exercício. Tá? 85 e 86 e 87. Lembrando que, professora, eu quero ouvir de novo essas palavras. Eu quero treinar mais em casa. Eu quero contar essa história aqui. Como é que eu faço depois que a aula terminar? Se quiser, depois, eu coloco os slides depois que a aula de 5 e meia termina. Pede a mamãe, o papai, a vovó, a tia, quem está com vocês, a madrinha, o irmão. Baixar o slide e aperta aqui, ó. Aqui sai o mesmo áudio que eu vou tocar para vocês. Tá? Então, se quiser ouvir de novo, é só ir lá nos slides, baixar e apertar aqui. Que aparece essa barrinha e você consegue ouvir. Tá bom? Então, deixa eu colocar para vocês. É o áudio 26 do terceiro ano. Áudio 26 do terceiro ano. Tá? Aqui... Não. É esse aqui mesmo. Pagos 86 e 87. 1. A bus trip. A day at the beach. I'm excited. Off we go. The bus isn't moving. Why? Let's ask the driver. There are lots of sheep on the road. Look. No problem. I can help. We'd like to go to the beach. Okay. Peraí. Deixa eu aceitar aqui quem chegou. Arthur, bom dia. Nós estamos na página 86 e 87 do Colorido, tá? Lendo a história. Voltei um pouquinho aqui, ó. We'd like to go to the beach. Ô, professora. Oi? Eu não estava conseguindo entrar. Pois é. O Google atualizou. Ele está dando umas coisas assim. Mas você não perdeu nada, não. Eu só estou colocando a história para tocar. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que aconteceu. Tá bom? Tá bom, professora. É para mesmo? 86 e 87. Tá bom. Tá. Ok. Have a good day. Good morning, Julia. Nós estamos na página 86 e 87 do Livro Colorido, tá? E aí? No problem. Oh, no. We have a problem with the tire. I think I can help. E aí? Ah. What? Ah. 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 Obrigado. Obrigado. Você é bem-vindo. Aqui estamos. Onde está a piscina? Isso é o ônibus para o aeroporto. Agora é meu turno para te ajudar. Vamos para a piscina. Rana. Oi. O que você entendeu da história? O que você acha que aconteceu? Eu acho que... O que você acha que aconteceu? Aqui no quadrinho 1. Não aconteceu muito nada não. O que aconteceu ao longo da história? O que o Whisper fez? O Whisper, ele rolou para uma ovelha. Para elas liberarem a passagem. Isso. Depois... Depois... o motorista... o motorista... ele viu que... a roda... a roda do ônibus... estava com problema. Isso. Aí... quem que ajudou dessa vez? Você lembra o nome dele? Não. Thunder. Thunder. Thunder foi lá e... Ajudou segurando o ônibus. Isso. Para ele poder trocar o pneu. Sim. E no final... você conseguiu ver para onde que o ônibus foi? Onde que era o lugar que o ônibus ia? Sim. Tem um avião aqui, ó. Onde que ficam os aviões? Onde que a gente vai para pegar o avião? No aeroporto. Isso. Então, ó. O ônibus chegou. Mas era no aeroporto. A moça foi e falou com eles, ó. Esse é o ônibus para o aeroporto. Eles pegaram o ônibus errado. Eles queriam o ônibus para a praia. Aí eles foram parar no aeroporto. Aí eles ficaram... Nossa, meu Deus. Pegamos o ônibus errado. Aí o motorista falou assim, ó. Agora... Now... It is my turn to help you. É a minha vez de ajudar vocês. Vamos para a praia. Até porque não tinha ninguém no ônibus, né? Então ia ser mais fácil levar eles lá. Obrigada, Han. Foi isso que eu conheci, gente, ó. Assim que eles entraram lá naquela ponte. Na imagem que está na primeira página do capítulo. Eles falaram, ó. A day at the beach. Um dia na praia. I'm excited. Eu estou animado. Lembra que a gente viu? Excited, ó. Eu estou animado. Off we go. Para lá nós vamos. Vamos para lá. É o nosso dia de folga lá. Off we go. Aí o ônibus estava seguindo. Chegou o momento que o ônibus parou de se mover, ó. Moving é mover. The bus isn't moving. O ônibus não está se movendo. Aí o Thunder pergunta. Why? Por quê? Whisper. Vamos perguntar ao motorista. Let's ask the driver. Ask é sempre perguntar, tá? Aí ele chegou lá para o motorista e perguntou. E o motorista falou. There are lots of sheep. Tem muitas ovelhas. Na estrada. Olhe. On the road, look. No problem. I can help. Então, ó. Não tem problema. Eu posso ajudar. Aí ele chegou lá e conversou com elas. Vocês lembram que o poder dele é conversar com os animais. Ele conversou com elas e falou assim, ó. We'd like. Nós gostaríamos. Lembra que a gente viu? We'd like. Nós gostaríamos de ir para a praia. Ok. Tenham um bom dia. Aí o que elas fizeram? Olha que gracinha. Elas ficaram do lado para o ônibus passar. Tá vendo? Toda alinhadinha assim, ó. Igual um carro no estacionamento. Todas bonitinhas. A motorista falou. Thanks. No problem. Obrigada. Sem problema. Oh, no. We have a problem with the tire. Oh, no. Nós temos um problema com o pneu. Tire é pneu. Aí o Thunder falou dessa vez. I think I can help. I. Vocês lembram, né? Esse I aqui a gente fala sempre I. Não existe I, não. I. I é se fosse português. Mas a inglesa é I. I think I can help. Eu acho que eu posso ajudar. Aí o que ele fez? Fez o papel de um equipamento que a gente tem que ter no carro. Que chama step. Para que serve o step? Para a gente colocar ele aqui embaixo. Levantar. Ele tem um negócio lá que levanta. Levanta ele para poder tirar o pneu. Só stand. Aí gira os parafusos. Depois quando ele termina. Uhum. Ele começa a girar os parafusos. Quando estiver bem apertado. Ele poder continuar. Isso. Aí o Thunder fez o papel do step. O que que é isso, professora? Ao invés de colocar uma maquinazinha aqui. Para poder segurar o ônibus enquanto tira o pneu. O próprio Thunder ficou lá segurando o ônibus. Porque ele é muito forte. Vocês lembram, né? Ele ficou segurando o ônibus para o motorista. Igual o João falou. Desparafusar o pneu que teve problema. E colocar o outro. Tá? Então o motorista fez isso. E aí depois ele continuou o caminho. E falou assim ó. Aqui estamos nós. Here we are. Aí a Misty pergunta. Where is the beach? Onde que é a praia? Porque ela tá vendo que não tem praia ali. A moça fala. This is the bus to the airport. Esse é o ônibus para o aeroporto. Aí eles fazem. Aí o motorista fala. Now it is my turn to help you. Agora é minha vez de ajudar vocês. Let's go to the beach. Vamos para a praia. Então leva eles para a praia. Tá? Tem uma outra hora aqui ó. Olha lá. Tá vendo? O ônibus tá vazio. Só tem eles e aquela mulher de verde. Então por isso que seria fácil levar eles para a beach. Para a praia. Tá bom? Belezinha gente? A história ela é tranquilinha né? De boa para o terceiro ano entender. Então ó. Número 2. Na página 87. Look at the story and find the things. Então ó. Olhe para a história e encontre as coisas. Write the numbers of the pictures. Escreva os números das figuras. Como assim professora? Plane. Que que é um plane? Olha lá na página do começo do capítulo. O que que é um plane? Um avião. Isso. Um avião. Qual quadrinho que tem um avião? Último. Oito. Número 8. Isso. Número 8. Então que número que eu vou colocar aqui? Oito. 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 Isso. Então vou colocar oito aqui. Porque é na figura oito que eu vi um avião. Então eu vou procurar todas essas coisas aqui na história. E vou colocar o número do quadrinho que aparece. Podem fazer. Só colocar o número do quadrinho que aparece essas coisas. Estar. Existo. Estar. Besos. Para o livroolve. Professora, no oito também tem o carro do cabe. Ele pode colocar duas vezes o mesmo número? Pode. Professora, terminei. Terminou? Beleza. Olha o três, ó. Já vou corrigir o dois. Olha o três. O três, ele fala assim, ó. Find who says. Encontre quem diz. It is my turn to help. É minha vez de ajudar vocês. Acabou? Nós já vamos corrigir. Gente, volta lá na história e olha quem que fala. É minha vez de ajudar vocês. It is my turn to help you. E circula essa pessoa. É o driver. É o driver. Very good. Volta lá e circula ele, então. Em todas? Não. Só nessa daqui que ele fala isso. Só no quadrinho que ele fala isso. Aqui em cima todo mundo terminou? Podemos corrigir? Sim. Oi. Sim. Yes. Ok, ok. Então vamos. Primeiro eu vou perguntar. Depois eu mostro o que eu anotei. O play, nós já falei que é o oito. O bolt, Isabela, qual o número que você colocou aqui? Do bolt. Onde que aparece um bolt? Eu coloquei no número seis. Seis. Tá, nós já vamos corrigir. Sofia, coura. Qual o número que você colocou aqui no motorcycle? Qual o quadrinho que aparece na motorcycle? Qual o quadrinho que aparece na motorcycle? Professor, essa daí eu não consegui fazer. Não? Você não viu onde que tá a moto, não? A gente volta lá e vê. Bike? Você acha onde que tem uma bike, Sofia? Não. Não? Tá. Oi, quem me chamou? Dois. Tá lá, o Gabriel falou que tá no dois. Mas no dois não tá. Eu acabei de achar no três. O Gabriel, o Gabriel José, ó, o Gabriel José, falou que a motorcycle tá aqui no dois. Isso mesmo, Gabriel, ó, a motorcycle está aqui no dois. Mas aqui no dois também tá andando nas pedras. Oi, Sofia? Eles também tão andando na terra, na pedra. Aqui? É. Não, é o asfalto. Olha lá, o chão marcado. Não, do outro. Do outro, professor. Qual o número? Número três. Tá. Bike? Vocês acharam um bike aí na história? Ah, três. Ah, três. Isso, três. Tá aqui, ó. É isso que a Sofia falou. Três. Helicópter. Qual que é o número que vocês colocaram aqui do quadrinho do helicópter? A primeira. Número um. Aqui, ó. Nossa, tá tão pequenininho. E azul ainda igual a três, tá dando pra ver. E o cab, o cab é o oito, né? Que o Gabriel já tinha falado que tá os dois no mesmo. Então, ficou assim, ó. Eight do plane. Six do boat. Deixa eu ver. Six do boat. Ah, ele tá aqui, ó. Six do boat. Two do motorcycle. Que o Gabriel José falou pra gente no chat. Parabéns, Gabriel. É isso mesmo. Três, bike. A bike aqui, ó. Tá vendo? O moço também tava precisando de abrir o caminho pra poder passar com a bike. Então, o Whisper ajudou o moço também. Helicópter One. Que a gente viu lá, lá em cima, de azul. E o cab tá no último, junto com o plane, ó. Há um cab aqui embaixo, ó. Um cab e um plane. Outra ventora. Oi. Você sabia que eu não sabia o que era o cab depois que eu veio do carro? Mas a gente falou dele na segunda. Era só voltar aí no livro pra poder ver. Ele tava aí. Né? Find who says. Então, encontre quem diz. It is my turn to help you. É igual o João falou. É o driver. Aqui no quadrinho, eight. Ó. It is my turn to help you. É minha vez de ajudar vocês. Então, a gente vai circle the driver aqui, ó. Pode ser só a cabeça. Pode ser o corpinho. Tá? Vamos circular o driver. E aqui embaixo é um trava-língua que ele colocou. Ele, o livro, selecionou os sons, é, parecidos. E são esses aqui que estão com a letra mais forte, ó. Luke's Chewing. Não, eu adoro os cravo-línguas. Luke's Chewing. Su's New Blue Shoes. Então, o Luke é o cachorro. Chewing. Ó. O que é Chewing? Pelo que a gente tá vendo aqui da foto. Mastigar mesmo. Mastigar. Muito bem. Então, ó. Luke está mastigando os novos sapatos azuis da Su. Então, coitada da Su. Ia ganhar um sapato, vai ganhar só um pedaço. Olha lá. Ele já comeu o bico desse aqui e tá comendo a parte de trás. O que vai ser? Oi. Se fosse um sapato meu branco da Nike, eu ia ficar e ia passar fora. Vou colocar esse áudio aqui só pra vocês ouvirem, ó. Os sons que ele repete, ó. Luke's. Tá vendo, ó. U tá forte, U é tá forte. Chewing. Su's. New. Blue Shoes. Então, vou colocar esse aqui pra vocês ouvirem. Pra vocês ouvirem os sons e depois ouvirem como é que pronuncia isso aqui certinho. É o áudio 28. Tá aqui, ó. Listen and say. Ooh. Ooh. Ah, ooh. Ooh. Luke's chewing Sue's new blue shoes. Agora ele fala... Então, aquele U, U que ele fez no começo era o som aqui, ó. Era U e U, ó. Uh. Tá vendo, ó. U, E. U, E, W. Então, é esse som aqui que ele tava repetindo. Então, eu tinha passado de homework para o terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano. A página 82 do Preto e Branco. Pega ela aí, por favor. Por favor. Página 82 do Preto e Branco. Que era... Era não, né? É a cruzadinha. Aqui são os means of transportation. Os meios de transporte. Que a gente anotou nos quadradinhos. Então. Ficou assim, ó. Qual é a página que funciona? 82. Aqui, ó. 82. É a primeira do capítulo 7. Só que agora no Preto e Branco. Então, ele coloca aqui os meios de transporte e pede para a gente colocar na cruzadinha. Então, ficou assim, ó. One. O que é one? Bus. Bus. Ele mesmo já fez, ó. Bus. Esse bus aqui é um bus de turismo. Por que que é de turismo? Porque, geralmente, esse segundo andar aqui é aberto para as pessoas poderem ver os prédios grandes, as construções grandes da cidade. Aqui no Brasil, a gente tinha um desse. A gente tem alguns desses. Mas é mais na Pampulha, um dos lugares mais de visitação. Mas tem uns lugares que tem esse ônibus sempre. Igual Londres. Tem alguns lugares nos Estados Unidos para poder visitar as coisas. Tá? Two. Qual que é o nome desse meio de transporte aqui? Bike. Bike. Tá aqui em pé, ó. Bike. B-I-K-E. Bike. A gente sabe que, às vezes, no português, a gente vê também. Loja de bike. A gente fala bike. Eu sou a professora. Oi. Eu tenho uma bicicleta. Você tem uma bike? Sim, eu tô aqui em casa. Ah, inclusive, tem uma marca de bicicleta que chama Mountain Bike, né? Bicicleta de montanha, digamos assim. Que acho que é uma das marcas mais famosas, né? Mountain Bike. A minha é da marca Caloi. Caloi. Caloi também. Caloi acho que é nacional. Mountain Bike acho que é importado. Tendo nada de bicicleta. Não sei nem andar. Três. O que é o três? Train. Train. Aqui, ó. Em pé. Eu coloquei alguns de verde e alguns de vermelho pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Mas o de vocês tá tudo escrito de lápis de escrever. Tá? Train. Aqui, ó. Train. For é a? Motorcycle. Motorcycle, ó. Motorcycle. Eu ia falar que é o maior, mas é do tamanho do helicóptero, ó. Motorcycle. Cycle. Vocês lembram que a gente viu que são ciclos? Que a gente viu o ciclo de vida da borboleta? Então, toda vez que a gente for falar de ciclo em inglês, é assim que escreve, ó. C-Y. Cycle. Tá? C-Five é o? Helicópter. Helicópter. Esse H a gente fala ele mais. No inglês a gente fala ele mais. No português a gente só... Às vezes o som é mudo, né? No inglês a gente fala helicopter. Tá bom? Então é o helicopter. C-X é o? Cab. Cab. Ele já ajudou. Foi super tranquilo, ó. Cab é o que tá em pé aqui, ó. O helicópter tá aqui. E o cab tá aqui. Seven. Uma coisa que vocês adoram. Como é que chama isso aqui? Scooter. Ó. Scooter. Professor, eu fui colocar. Ficou faltando um quadrinho. Sobrou. Volta lá e confere. São duas letras, ó. Scooter. Eight. A gente ainda não tinha visto. Walk. É o verbo andar. Então, por exemplo. Se eu vou na casa do João a pé, eu vou falar assim. I go by walking. Eu vou andando. Eu vou caminhando. Walk é andar. Tá? Esse aqui é o verbo andar. Então, acho que esse é o único que talvez vocês não tivessem colocado. Walk. W-A-L-K. Professora, foi esse que pegou todo mundo ontem. É? Que palavra que vocês estavam tentando pôr ali, Manu? Mas eles já acertaram. Já acertaram? Olha lá, ó. Andando. Walk. E por último, o truck. Não, eu não tô muito cedo. Porque eles tinham no livro. É. Esse é novo, ó. Olha lá, ó. Ele pôs esse pra aumentar o vocabulário, mas também, tipo, de pegadinha. Nine é o truck. Que é o caminhão. Eu falei o último, não. Mas é um... Oi? Number nine, truck. Yes. And ten? Tem um dez aqui, ó. Que fez... Que ele formou... Ele formou pegando uma letra de cada um e sobrou aqui uma pra pôr pra ele, ó. Skateboard. É o skate, tá? Skateboard. É o skate. Eu sei o que é o skate. Só de... Só de completar as palavras, a gente completou tudo. Aí faltou só o D. Confere aí se todo mundo colocou o D, ó. Skateboard. Que é o skate. Todo mundo anotou esse aqui? Posso passar? Pode. Não, professora. Tá. O... Enquanto vocês estão anotando, o dois, ele fala pra fazer o desenho. Do número um. Número um? Número dez. No dois, ele fala pra fazer o desenho do número dez. Porque aqui não tem o número dez. Vocês conseguiram fazer um skateboard aí no número dois? Tô vendo aqui que eu fiz o desenho errado. Pera aí, professora. É pra fazer o desenho de algum veículo que a gente já conhece pelo nome de inglês que poderia ter aqui no banco de palavras aqui. Na verdade, João, é o seguinte, ó. Os desenhos aqui é do um até o nove. Então tá faltando o desenho dez. Skateboard. Então, no dois, é pra você fazer o desenho do dez que não tá aqui, ó. Entendeu? Entendi. Então faz o desenho do skate lá, bem bonitão. Na verdade, a maioria das vezes eu ando de skate na casa do meu pai, porque eu tenho um. Ah, então também tem um desenho. Tranquilo. A professora também tem um. Você tem um. Tem que ter cuidado. Eu tá aqui também. Tem que ter cuidado, meninos, que às vezes ele fica muito rápido. Tem que ter cuidado pra não cair. Então, ó. Terminamos o tempo da nossa aula. Eu fiz o desenho errado no dois. Vocês vão fazer um skate lá no dois. E aí, na aula que vem, a gente continua aí da página oitenta e dois. Deixa eu ver, pera aí. Oitenta e três, que a gente vai continuar. A oitenta e três não tem como vocês fazerem sozinhos, porque vocês vão precisar do áudio pra poder colocar os números. Mas na próxima aula, a gente continua com o livro. Primeiro, o preto e branco. E depois, o colorido. Tá bom? Quem tá terminando de copiar aqui, pode ficar aí. Deixa eu só trocar o compartilhamento. Só um pouquinho. Para o restante, que já terminou de anotar. Eu vou colocar de novo. Pera aí. Para o restante, que já terminou de anotar. Tenha um ótimo final de semana. Tietchan tá morrendo de saudade. Eu vejo vocês na segunda-feira. Quem não terminou de... Quem já terminou de anotar. Professor. Oi, João. Tchau, professora. Tchau, Sofis. Beijinho, até segunda. Professora, tem cara a casa? Tem, não. Oi, Gustavo. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau, professora. Oi, João. Sabia que thunder pode ser o personagem do livro. Só que essa palavra também tem outro significado no português. Qual que é o significado? Thunder. Significa choque. Choque, thunder. Uhum. No português, não, João. No inglês. É no inglês. Não, eu tô falando que thunder é no inglês. E choque é no português. Isso. E eles usam mesmo, João, o nome de algumas coisas pra nome de pessoa. Por exemplo, verão em inglês é summer. Tem gente que chama summer. Tem gente que põe o nome de verão na criança, na pessoa. Então, tem os nomes que eles gostam mesmo de colocar. É diferente, né? É diferente, mano. Obrigada, meu bem, pra você também. Tchau. Tchau. Love you too, Manuzita. Coisa linda. Vocês vão... Quer dizer, a Rana tá copiando ainda o quebra-cabeça. A cruzadinha. Júlia Vitória também tá copiando. Meninas, vocês estão copiando ou vocês já terminaram? Professora. Oi, Rana. Terminei já. Tchau. Terminou? Tá bom, beijinho. Tchau, Prô. Beijinho, tchau. Não vai ficar na casa mesmo, né, Prô? Tem não, tem não. Vou dar um descanso pra vocês. Então tá. Tchau, gente. Tchau, meu bem. Bom final de semana. Também. Tchau. Tchau. Tchau, Manuzita. Bom final de semana. Beijinho. Tchau, manuzita. Obrigado.